Olá, eu sou o Inês, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como você pode acessar o arquivo do seu celular via UFTP. Antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de mais novidades e deixar o seu like aí também para fortalecer o canal. Bem, essa dica é bem útil caso você queira acessar os arquivos do seu celular em um computador, por exemplo. Eu estou aqui com dois gerenciadores de arquivos e é muito simples esse procedimento. A gente vai clicar aqui no aplicativo, clicamos aqui em acesso a partir de um PC, clicamos em iniciar e a gente pode copiar aqui o código FTP. Agora a gente só vai aqui no navegador. Aqui está. Eu apenas colo o código aqui. No caso do computador, por exemplo, você só vai digitar do jeito que está aqui. FTP2.arabar e o restante dos números, né? Aqui nos dispositivos, você clica aqui no indivície, escolhe qualquer pasta, por exemplo, essa pasta aqui, vídeo show. E se o arquivo for PDF, ele vai baixar, no caso AC, MP3, MP4, vai baixar para o seu dispositivo. No caso, se já estiver salvo, ele apenas vai abrir. O outro aplicativo também é muito simples. Eu vou aqui, vamos interromper o serviço. Clicamos aqui no CX. Aqui em parte de rede, acesso a partir de um computador e clicamos em iniciar. Clicamos aqui para copiar o código. E novamente, a gente vai... Aqui, eu vou colar. E clicamos aqui no Enter. Clicamos em indivície. E você pode... Espera aí, dá. Você pode fazer o mesmo procedimento. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.